Você tava aqui na Steam, ia desinstalar um jogo, mas acidentalmente clicou aqui em ocultar? Nossa, mano, e agora? Cadê a pasta? Bendita pasta que não some. Isso acontece comigo direto, mano. Então, se eu te ajudar aqui, já se inscreve no canal, já deixa o like. Lembrando, galera, estamos fazendo live no TikTok aí de segunda a sexta, 10 horas da noite, ok? Se você quiser colar lá, tá rolando vários sorteios. É só você entrar no chat, conversar com a gente, que você já vai estar concorrendo lá nos sorteios que tiver, ok? Então, se inscreve lá também. É Daniel Vinícius e bora aqui, vou antes aqui ajudar vocês com isso, né? A gente vai vir aqui em Exibir, Jogos Ocultos e tá aqui o nosso joguinho. Ai, meu Deus, era isso, não sei o quê. É, era isso, era isso, é difícil. A gente procura em todos os lugares, mas é uma bobeira. Enfim, vou clicar com o botão direito aqui nele de novo, gerenciar e deixar de ocultar, ok? Aí eu vou vir aqui em Exibir, Biblioteca e voltou pra cá, ó. Lindo de bonito, valeu? Então, galera, se eu te ajudei, deixa o like aí, que eu acho que valeu o like. E comenta aqui embaixo também pra outras pessoas verem que o vídeo tá ajudando pro YouTube entender que esse vídeo é bom, ok? Então, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e passar lá na Twitch, eu te espero lá. Valeu? E comenta aqui embaixo.